Bom galera, é o seguinte, ó, nessa parte aqui, a gente tá no Doom aqui, então eu vou mostrar pra vocês o easter egg foda aqui, ó, vocês vão ver. Tem essa manivela que tá aqui no meio do mapa, você vem aqui, ó, ativou essa manivela, olha aí, ó. Aí você tá se perguntando assim, você fala assim, porra mano, e aí, cara? Olha a musiquinha, já sentiu? Já tocou aí uma musiquinha, né mano? Aí você vai virar aqui, ó, aí essa porta aqui, que até então tava fechada, que tem esse símbolo aqui, você tá vendo o cenário nessa parte, a gente tem a cachoeira aqui, ó, o cachoeira, o negócio de larva aqui, aí tem aqui uma coisa, tem uma aqui que tá marcada, essa porta aqui tá fechada, aí vai abrir, e vai abrir e vai acontecer o quê? Vai virar o Doom clássico, meu nego. Doom clássico aqui pra vocês, direto aqui pra galera que tá aqui na live do Pipita e pra galera aqui do canal, ó, é a semana do easter egg, hein? Aí você vai ter o Doom, ó, com os elementos clássicos que ficam girando no mapa, as tuas armas continuam, olha aqui, ó, ó, o negócio de coisa, olha lá, que da hora. Aqui, mano, ó, o Doom era assim, galera, tá? Assim que começou o Doom, ó. Aí tem a brutalidade do Doom atual, a musiquinha, olha a musiquinha, mano. Tá vendo lá o gráfico do jogo como era, mano, olha só aqui, velho. Os bagulho ficavam te seguindo, mano. Aqui, você pega a munição, isso me dá a munição antiga, e aqui, ó, eu posso sair, acho que sai pra cá, ó, mas vou aqui pelo outro lado, vou dar uma rodada por aqui. Porra, tudo que eu puder aqui, mano. Esse é o easter egg aqui do Doom, ó, tá vendo a cabecinha ali, que é a armadura. Ó, os bagulhos ficavam te rodando, ó, pra você ver bem de frente aqui, o negócio ficavam te rodando, ó. Viu que da hora, velho, hein? Muito foda, né? Opa! Vamos ver aqui pro fundo, que eu não sei se eu vim pra cá. Tentar matar geral pra aqui. Nossa, velho, destruiu tudo aqui. Então aqui é só pra você entrar, brincar, ver um pouco como é que mudou, né, velho? Como é que mudou um pouco, mano, o cenário, né? Eu acho que eu já matei todo mundo. Não tem muito mais o que fazer, é só essa brincadeirinha mesmo. Vou pegar aqui, ó, a vida aqui no chão. Aqui acho que é a armadura, se eu não me engano. Brincarinha aqui, a gente volta. O cenário é aqui. Não tem muito mais. Aqui, o sangue como é que caiu no chão. Cara, velho. Esse era Doom, galera. Esse Doom era... Foda, né? Então tá aí o easter eggzinho do Doom clássico dentro do jogo do Doom. Se eu não me engano, é na terceira missão. E agora eu vou sair. Ó o choque de realidade, mano. Olha o choque de realidade. Olha o que que era. Olha o que que era e olha o que que tornou. Olha. Olha o que que era. Os cenários e olha o que que se tornou. Se liga. Se liga nisso. Olha a arma, o ambiente. Presta atenção, ó. Tá vendo? Se liga nisso, velho. Olha aqui. Então, ó. Vou lembrar pra vocês aqui. Veio aqui no cenário aqui, nessa mapa aqui, nessa parte aqui das plataformas. Bem no meio aqui, onde tem esse bagulho aqui. Você salta aqui. E ativa essa alavanca aqui, ó. Tá aqui no meio do cenário. Ativa a alavanca, voltou. Aquela porta ali vai abrir. Do lado dessa lava gigante aqui. E tá aí o easter egg de Doom. Valeu, galera. Se você gostou, taca aquele like aí. Tamo junto. É Doom, moleque. É nóis. Valeu. Fui. Uh. Vou voltar aqui pro jogo moderno. Tchau, tchau.